O Rafael Cardoso, inclusive, curtiu um post homofóbico, mas começou a carreira em filme LGBT. Essa informação foi publicada na coluna do Fefito e diz, olha, polêmica da última quinta-feira, o compartilhamento de uma publicação de teor homofóbico por Rafael Cardoso deixou muita gente revoltada. O que chama atenção, no entanto, não é a afinidade do ator com o Nego Di, que eu acabei tendo que mencionar, mas sim o fato de ele parecer ter esquecido como ele despontou em sua carreira. Foi num longa-metragem LGBT. Rafael chamou atenção da mídia e passou a ser contratado da Globo depois de atuar no filme Do Começo ao Fim, de Aloysio Abrantes. Na produção, que gerou muita polêmica na época, ele interpreta um rapaz gay que vive uma relação proibida com o próprio irmão, interpretado por João Gabriel Vasconcelos. Aparentemente, a causa LGBT só serve pra garantir bons papéis. Na vida real, a história parece ser outra, embora sua assessoria tenha dito que ele compartilhou a publicação sem saber o teor dela. É claro, ele não assistiu o vídeo, ele simplesmente foi lá, apertou um botão errado e publicou ali nos stories dele com a legenda lá, falando, é isso aí, irmão, ele falou alguma coisa, estava escrito alguma coisa nesse sentido lá na postagem. Mas tá aí, ó, essa é a publicação, essa é uma foto, tá, desse longa Do Começo ao Fim, que ele já interpretou aí. O próprio João Guilherme publicou nas redes sociais depois, nessa polêmica toda, um longo desabafo, eu acho que a gente não tem aqui, mas eu vou catar aqui pra vocês, Yas, onde ele falava sobre a arte, né? Ele falava, me impressiona o ator, ele não menciona o nome, que deveria entender e viver da arte, vir compartilhar uma fala de alguém que não entende porcaria nenhuma de nada, né? Que é o caso do Nego Di. O que você acha, Yas? Enquanto eu cato aqui o depoimento do João Guilherme. Eu acho que a gente se surpreende todos os dias quando vemos, né, artistas que a gente admira e a gente acredita que essas pessoas, por terem mais acesso, por estarem ali, né, ligadas à arte, à cultura, etc., essas pessoas necessariamente vão ser mais evoluídas e não são. E é um golpe, é um golpe. Mas a gente não pode esperar nada de ninguém. Esse aí, pra mim, é o primeiro ponto. Segundo, isso só mostra que as pessoas simplesmente têm acesso, algumas pessoas têm acesso, conseguem, entendeu, conversar com integrantes da comunidade LGBTQIA+, mas entender o que está acontecendo. Isso qualquer um consegue, eu estou dizendo no sentido de conviver, de saber, porque as pessoas ficam, ah, ignorância, fulano, não, não é isso. Não é isso. As pessoas simplesmente não querem, entendeu? E a gente está falando de um país que mata LGBTQIA+, e continua no ranking dos que mais matam. O Brasil foi pela quarta vez, entendeu, integrante desse ranking. A gente está falando de um país onde as pessoas saem de casa morrendo de medo, que não sabem se vão voltar. E aí a gente acha que simplesmente por ser ator, por ser isso, por ter... Não, gente. As pessoas simplesmente concordam com esse tipo de coisa. É impressionante porque na nossa cabeça, na nossa bolha, as coisas não são assim. Mas esse tipo de coisa mostra para a gente que a realidade é outra. É outra. E vai continuar nos assombrando sempre. Porque não é porque a pessoa tem acesso à educação, tem acesso à cultura, tem acesso à arte, que essa pessoa necessariamente vai ter um mínimo de bom senso, um mínimo de respeito. Porque compartilhar um vídeo desse é você passar para frente essa mensagem, entendeu? E mostrar para os seus milhões de seguidores que você acha comum, que você acha certo. Então é óbvio que ele está dando um selinho dele ali. Não adianta mais uma vez ver com esse papinho de não vir. Não há... Ah, sabe? É uma conversa muito furada. Me poupa. A postagem que o João Guilherme fez, a gente vai ver já já aí na tela, tem um trecho que eu queria destacar. É longa, tá, gente? Ele fala sobre a causa, fala que homofobia é crime. E em um dos trechos ele diz assim, ele diz assim, abre aspas. Me causa uma indignação gigante, essa que eu destaquei em vermelho aí. Que duas pessoas públicas usem seu alcance para espalhar ódio e preconceito, quando podiam ser aliados de uma causa tão importante. Quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já tão cheio de ódio, alimentado por atitudes preconceituosas como esta. Fico ainda mais revoltado, quando isso vem de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter a mente mais aberta por viver da arte. Não dá para entender, diz ele aí. Não dá para entender, realmente, João Guilherme, não dá para entender. Tem gente que no lugar da cabeça deve ter outra coisa, né? A não ser a possibilidade de respeitar o próximo e deixar com que ele viva a própria vida da maneira como ele quiser, da maneira como você quiser, né? Esses atores ou essas pessoas que costumam utilizar, como também um apresentador de TV de quase 60, 70 anos de idade, falou isso no último dia aí, com orgulho, fala enchendo a boca. É muito mimimi. Toda vez que você ouvir, você que é novo, você que é novo, você que tem uma mente mais aberta, você que não se cansa de aprender, toda vez que você ouvir alguém usar a palavra mimimi, saiba que essa pessoa parou no tempo. Ela está lá em 1974, como a Yasmin mencionou agora há pouco. Está lá no passado. É uma pessoa que, se você ensinar qualquer coisa para ela hoje, ela vai automaticamente te criticar. Porque ela não tem mais a capacidade de aprender. Ela não tem mais a capacidade de evoluir. Então, esse tipo de gente, por exemplo, marca dois pontos de audiência na TV, como é o caso do apresentador que eu estou mencionando aqui. Ou seja, ninguém mais tem o interesse de assistir. Isso na segunda ou terceira maior emissora de TV do país. E, naturalmente, o caminho de pessoas assim é sair do ar rapidamente, porque não vai conseguir manter um programa de alto custo no ar. Então, toda vez que você ouvir alguém falando de mimimi, saiba que essa pessoa é uma pessoa com a cabeça fechada, e que não aprende, e que parou no tempo. Então, escute esse conselho. Quando você ver alguém falando, ah, isso tudo é mimimi, abre lá o perfil da pessoa, ou então observa o contexto geral de quem é essa pessoa que está falando, que você vai ter certeza que é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que não vai crescer na vida, é uma pessoa infeliz muitas das vezes, e que tem inveja de quem tem uma mente mais aberta do que a dela. Eu acho que é bem por aí.